Com você, Guilherme! Arrasa! Dê o seu show! Vai! Olá, chuazeiros! E aí, como estão de quarentena? Espero que todos em casa, né? Vamos fazer o nosso dever aí que todo mundo sai junto dessa melhor e mais rápido. E quem não fica em casa, Guilherme? O que que faz? Quem não fica em casa? É tapa na cara, amigo. É tapa na cara? É tapa na cara. É, pega pela orelha. É, é que nem um videozinho que eu vi no Twitter de um cara. Vai ensinar como... Que ele vai de casa. Não, é bom acontecer isso. O cara tá de carro. Vai, não, vai ouvir. O cara não tem que nem tá de carro, Guilherme. O cara tá errado também. Eu sei, mas o cara, ele vai, as pessoas que estão na rua, ele vai jogando água. Ele pode ter pela varanda, pela janela. Você vê alguém pela janela? Na janela. Você vê na rua, na rua... Saca água. Água. Só presta atenção se não é profissional da saúde, tá, gente? Que os caras tão indo salvar vidas aí. Pergunta lá. Antes de começar o vídeo de hoje, recadinhos, né? Vamos seguir a galera aqui, ó, nas redes sociais. A tia Gabi, o Bruno, a Carol, o canal Chua e eu, que atingindo essas metas, você vai concorrer a uma camisa autografada pelo Harden, a camiseta do Bruno. Um videozinho aqui em cima, ó. Você entende tudo se você não sabe do que eu tô falando, tá certo? E deixe seu like, comente nesse vídeo se você gostou ou não e, principalmente, ative as notificações. Que isso, Gabi! É, porque na quarentena tá tendo um vídeo todo dia do Chua. E você não vai querer perder, né? Estamos com o vídeo de hoje, basquete para iniciantes. A série minha. A série da Gabiela. Uma série, mas que eu deixei você entrar agora. A Gabiela deixou eu entrar porque ela pediu pra eu falar do quê? Dos fundamentos básicos do basquete. E com o que a gente vai começar aqui? Mais simples ali, né? Teoricamente, né? Que é a bandejinha. O que é a bandejinha? É aquela lá que você faz próximo da cesta, né? Você vai lá e dá um, dois, bandeja. Um movimento muito simples, vocês estão vendo no vídeo aqui. Lebronzinho, pá, né? Bandeja, simples. Depois da bandeja, nós temos o quê? O arremesso. Que é um pouquinho mais longe do que a bandeja, né? E existem três tipos de arremesso. O arremesso de dois pontos, que fica dentro da areazinha ali daquela linha dos três pontos, né? O arremesso de três pontos, que tem essa linha exatamente pra demarcar a distância da onde vale um pontinho a mais dos arremessos. E o lance livre, que é quando você sofre alguma falta. Quando o jogador sofre alguma falta e ele vai pra aquela linha acima do garrafão, né? Onde termina, ele tem a meia lua. E o cara tem ali, sem marcação nenhuma, ele pode fazer um, dois ou três arremessos livres seguidos. Próximo fundamento, extremamente importante pro basquete. Por quê? Porque o basquete não é um esporte individual. É um esporte coletivo. Você pode jogar 3x3 ou 5 contra 5. Qual é o fundamento, então? É o passe. E quais são os tipos de passe que a gente pode fazer? O passe de peito, o passe picado, o passe de ombro, o passe por cima das cabeças, por trás das costas. O importante é que a bola chegue o mais rápido possível ao seu companheiro que está livre. Ou pra ele fazer um arremesso, ou pra ele dar continuidade na jogada. Próximo fundamento que eu acho que a grande maioria da garotada, principalmente, que nos assiste aqui, gosta muito. Que é a enterrada. Que nada mais é o quê? Quando o cara bate pra dentro, ou num contra-ataque, ou numa situação que ele consegue se livrar do marcador mesmo próximo da cesta. E vai e enterra a bola. Ou seja, coloca a bola lá dentro do ar. Fiz algumas vezes disso na minha carreira. Vocês podem não acreditar, mas eu tenho muitas enterradas no meu bolso. E da enterrada, a gente passa por um outro lance que é muito espetacular. Quem gosta de enterrada gosta ainda mais desse tipo de lance. Que é a ponte aérea. Você soma esses dois fundamentos, que é o passe e a enterrada. Então, cara, um jogador passa pro companheiro a bola próximo do aro, né? E o companheiro vai e completa com a enterrada, pendurando o aro, fazendo as graças, enfim. E vamos começar com os fundamentos de defesa, né? Na verdade, é falar da defesa coletiva agora. Começando pela defesa homem a homem, onde cada defensor tem um atacante pra ele defender. Então, nós vamos mostrar aqui na imagem pra você uma situação onde a gente consegue ver bem claro a defesa homem a homem. A gente tá vendo aqui cinco atacantes, é claro. E a gente vai ver também os cinco defensores, cada um em um, ó. Aqui tá. Esse tá com esse. Esse daqui tá com esse. Esse tá marcando esse. Aqui tá próximo. E esses dois estão juntos aqui praticamente, né? Esse jogador aqui... Tá um pouco mais afastado. Por quê? Porque a bola tá longe dele, né? E ele faz o balanço defensivo pra congestionar um pouco mais o garrafão. E aí dificultar um pouco mais o ataque, né? Mas aqui a gente vê uma situação muito clara de homem a homem. E aqui a defesa do Miwal, que ainda acaba até roubando a bola depois de uma ajuda ótima do Antetokounmpo. Tá certo? Próxima situação que a gente vai ver aqui agora é a situação de defesa por zona. A defesa por zona pode ter várias formações. Você pode marcar uma defesa 2-3, com dois homens na frente e três atrás. Você pode fazer outra defesa chamada 1-3-1, né? Pensa sempre que é nessa formação, né? Então um na frente, três fazendo uma linha e mais um atrás. E aí a defesa se ajusta de acordo com a movimentação da bola do ataque. E tem a 3-2, que é a situação que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Aqui a gente vai ver claramente uma situação... Aqui ó. Um, dois, três, fazendo essa linha da frente aqui, né? E um e dois, fazendo essa linha de trás. Então a gente vê claramente uma defesa por zona. Onde aqui cada um, ó. Você vê que o Van Vliet aqui, ele acaba fechando esse pivô que acaba subindo na cabeça do garrafão. Porque tá próximo da região dele, né? E aqui continuando. Você vê, aqui a gente vê o Kawai já pronto pra sair na zona morta. Que é de responsabilidade dele também. E na sequência, ele consegue um roubo até bastante fácil. Mas eu acho que o que deu pra gente ver aqui, foi claramente a defesa mostrando uma 3-2 clássica. Próxima situação defensiva agora. Que é uma das situações mais espetaculares que a gente gosta de ver também. Eu acho que depois da enterrada, é uma das situações mais legais, né? Que é a situação do toco. Então quando um jogador do ataque tenta ir pra sexta, seja via arremesso, seja via bandeja, ou batida pra dentro, poste baixo, enfim. E ele é bloqueado pelo defensor que tá marcando ele, ou pela ajuda que chega da defesa, né? Então a gente tem bons jogadores, bons jogadores não, excelentes jogadores em tocos. Como o Anthony Davis, o Embiid é um bom jogador de toco. O próprio Lebron deu um tocaço na final de 2016, quando ele foi campeão em segundo de Guadalho. Que foi fundamental pra vitória do Cleveland naquele ano na NBA. Outro fundamento importantíssimo, mas aí não é só pra defesa, é pro ataque também. É o rebote. Então o rebote na defesa significa que você fez a sua lição de casa. Primeiro você fez com que o ataque errasse o arremesso. E aí você garantiu o rebote, fazendo assim um sucesso na sua defesa. E o rebote ofensivo, ele é muito importante pra te dar mais posse, né? Mais chances de arremesso, ou seja, quando você é agressivo no ataque e consegue pegar esses rebotes, você vai ter sempre mais uma chance de fazer a cesta. Depois que você garante o rebote defensivo, vem mais um fundamento importante no esporte coletivo, que é o contra-ataque. Aquela bola que você consegue fazer rápido, ter o primeiro passe ágil ali pro armador, ou pro lateral, ou pra quem quer que seja, e conseguir achar um companheiro seu lá na frente pra fazer uma bandeja ou um arremesso fácil. Essas são as bolas de contra-ataque. Se no contra-ataque você não conseguiu fazer uma bandeja ou um arremesso livre, você tem aquele momento que a gente chama de transição, né? Que é o momento onde o ataque não para pra chamar a jogada, a bola não volta pro armador, ele continua na movimentação do ataque, continua a bola girando de um lado pro outro, de dentro pra fora, sem ter aquela parada pra organizar, e você consegue achar um arremesso de boa qualidade também. Situação de um contra um. É aquela situação em que o ataque geralmente isola pra algum jogador jogar no mano a mano, contra o seu defensor. Muitas vezes acontece isso porque você tem um cara que é muito bom nesse tipo de situação, ou você tem um mismatch, né? O que é um mismatch? É um jogador mais alto defendendo um mais baixo, ou um mais baixo defendendo um mais alto, que você tenta explorar essa vantagem física, seja da altura ou da velocidade, pra levar algum tipo de vantagem, né? Você tem a situação de um contra um mais aberto, um espaço maior, onde o jogador pode bater pra dentro, ou você tem a situação de um contra um também no poste baixo, né? Mais próximo da cesta, onde os caras mais altos tendem a jogar, usando muito o trabalho de pés, principalmente. Situação no ataque. De bloqueio indireto. O que é um bloqueio indireto, né? Quando um jogador do ataque faz um bloqueio num defensor de um seu companheiro, pra que ele saia livre pra receber a bola. Esse companheiro, é claro, tá sem a bola no momento, por isso que ele é um bloqueio indireto, né? Aqui a gente vai mostrar pra vocês uma situação onde a equipe trabalha muito, a equipe do Cleveland, né? Trabalha muito bem com os bloqueios indiretos, pra que o Kyle Korver saia pra arremessar. Olha só como eles rodam a bola aqui. Aqui tá a situação, ó. A gente já vai ver o Kyle Korver fazendo primeiro esse bloqueio, a gente chama até de backpick esse, esse ainda nas costas do defensor, pra que o companheiro dele vá embora. E por que ele faz esse bloqueio, além de tentar deixar livre o companheiro dele? Pra que o defensor do companheiro dele se preocupe... Opa, pera só um pouquinho. Volta aqui. Se preocupe com esse corte, né? E abra exatamente esse espaço aqui, pra que esse companheiro possa ter mais espaço pra fazer um bom bloqueio pra ele. Olha aqui, ó. Aqui vai ficar mais claro, ó. Olha o espaço que tem entre o chutador e o defensor dele, deixando uma situação muito boa pra esse cara aqui fazer o bloqueio. Olha aqui, ó. Como ele pega bem. E o Kyle Korver vai sair completamente livre aqui. Ou na situação que ele gosta, pra ele fazer o arremesso de três pontos. E a última situação que a gente vai falar hoje é de pick and roll, né? Que nada mais é que um jogador que ele vai fazer um bloqueio direto no marcador do companheiro dele que está com a bola. Por isso é um bloqueio direto, né? Tá com a bola. E essa situação é pra que esse jogador que esteja com a bola crie uma vantagem pra ele bater ou pra dentro ou pra ele fazer um arremesso. E ficar numa situação de dois contra um contra o defensor que tá defendendo o bloqueador, né? Ou seja, é essa a vantagem que a gente tenta criar no pick and roll. Então aqui a gente vai ver a situação do Nenê, né? Que bloqueia o James Harden pra que ele bata pra dentro e vá atacar o Nowitzki, né? Deixando o marcador dele um pouco pra trás. Olha aqui a situação. A gente para de novo. Exatamente isso que eu queria mostrar pra vocês. A gente tem aqui um e dois contra um defensor aqui. Aqui o James Harden pode continuar atacando o Nowitzki ou ele pode passar a bola pro Nenê que vai ter esse espaço aqui pra entrar. Aqui ele acaba fazendo a cesta. Mas aí tá a situação de pick and roll que a gente está falando pra vocês. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo da quarentena do Chuar. Chuarantena. Da Chuarantena. Tomei um pito aqui por causa da Chuarantena. E lembrando, deixa seu like, comenta, ativa o sininho, né? Me fala o que vocês querem mais ver aqui no Chuar pra eu fazer esse tipo de análise pra vocês. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Obrigado.